Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. É preciso dizer com toda propriedade que a divisão é a ação diabólica no meio de nós. A divisão que coloca as pessoas umas contra as outras. E você veja que a grande tática do mal entre nós é justamente fazer isto. É nos colocarmos uns contra os outros. Porque o maligno é aquele que se dividiu-se, aquele que separou-se, aquele que se opôs, aquele que se colocou contra Deus. Ele não nos quer só contra Deus, porque é uma tática muito velha. É mais fácil ele nos colocar uns contra os outros. Porque imagina uma casa dividida, onde as pessoas só brigam, só se opõem, só se atacam. Quem é que dá conta de viver numa casa dessa? É preciso dizer que essa casa vira um verdadeiro inferno. E o inferno é justamente isto. Essa divisão, essa cisão que coloca-nos uns contra os outros. Uma família dividida, ela não persiste, ela não dura. Não, não há problema nenhum em pensar diferente, em ter opiniões diversas. Não há problema nenhum em eu ser diferente do outro. O problema é o contrário. Eu não saber acolher a diferença do outro. Eu não saber compartilhar daquilo que pensa diferente o outro. Mas essa minha tentativa de fazer com que todos pensem como eu, que sejam como eu, que tenham a mesma cabeça que eu tenha, não só empobrece o mundo, como é uma visão egoísta, narcisista, como é uma visão egocêntrica e equivocada. Não, nós não precisamos ter cabeças iguais. Nós não precisamos ter sentimentos iguais. O que nós precisamos é ter o sentimento do amor. Que respeite, que acolha, que saiba conviver. Fruto mais perverso da divisão é a intolerância. Quando a gente não tolera o diferente, não aceita o que é diferente, não sabe amar o outro, que até achamos que é errado. Mas se queremos mudar alguém, comecemos a mudar a gente mesmo. Que nos fechamos, que nos endurecemos, que nos tornamos aquelas pessoas secretárias. E só causamos divisão, perturbação, briga, confusão. Isso acontece na família, isso acontece na igreja, isso acontece na sociedade. E hoje a manipulação terrível das redes sociais, dos instrumentos que as pessoas têm na mão, que devem ser usados para semear a boa semente, quantas vezes é usada até na própria igreja. Para semear discórdia, divisão, separação, para colocar uns contra os outros, para levar um a falar mal, do padre, do bispo, do irmão, da irmã. Um reino dividido contra si mesmo, ele não se mantém. O reino de Deus não se mantém em nós, porque nos dividimos e nos colocamos uns contra os outros. Trabalhemos não pela uniformidade, trabalhemos pela unidade, trabalhemos pela unidade, pelo espírito de concórdia e comunhão, viver numa mesma casa, mesmo não tendo a mesma opinião. Deus, abençoe você.